Me ajuda meu companheiro Me ajuda minha cantoria Eu venho de muito longe Lá do estado da Bahia Eu vou lhe contar uma história Do tempo da monarquia Travetei um maranado As ondas estavam bravia Eu arrecidi um recado Já perando meio dia O rei mandou me chamar Pra casar com sua filha Eu falei pro meu criado Vá logo na estrevaria Me traga já meu cavalo Meu cavalo Vendaria Arrecrei meu patamar De privador de vendaria Cheguei na casa do rei Quando me apresentou Me apresentou sua filha Era a princesa mais linda Tinha dois nomes em maria Meu coração balaceava A minha voz não saía O rei mandou preparar A salada da sua filha Mandou formar Tente de queijo Tente de queijo E depois já tava lá Cheguei na mão da princesa Meu corpo tudo temia Na hora do casamento O guarda e o muro Se agonia A voz nem tava sonhando Já tava parando Tente de queijo Tente de queijo Tente de queijo Tente de queijo Obrigado.